Boa tarde, queria antes de mais agradecer à Associação dos Municípios de Setúbal e aos autarcas e vereadores que proporcionaram este encontro, o encontro oportuno. Também saudar a plateia e os meus amigos e colegas trabalhadores da cultura, que eu gosto dessa expressão. Uma das vantagens de ficar para o final dos painéis é que já foi tudo dito, portanto, restam poucas coisas para dizer. Eu gostaria, no entanto, apesar do nosso amigo Augusto Flor ter ido embora já, gostava de fazer dele as minhas palavras dele. Acho que ele falou de coisas muito importantes, que é da cultura popular e dos 3 milhões de portugueses que praticam atividades que têm a ver com um certo valor que foram aqui falados. Duas coisas, antes de apresentar, eu trouxe um vídeo sobre a Orquestra Toca-Refar. A Orquestra Toca-Refar é um fenómeno, porque quando começou, começaram outros projetos também a surgir por todo o país. Portanto, nós começamos a ser visíveis durante a Expo 98 e em 99, 2000, começaram a haver réplicas do nosso projeto e hoje são mais de 100. E ainda bem que são. Foi logo uma questão inicial que eu promovi, contra algumas vontades, que era, nós não temos o monopólio do Toca-Refar. E demos muita formação, ao início íamos a muitas câmaras a atuar e eu dizia aos autarcas que eles também podiam ter o Toca-Refar deles e não precisavam nos contratar, que fizessem um projeto. E tinha muitas pessoas a dizer que eu estava a dar um tiro no pé. E eu tenho dado tiros no pé, de facto, nesse sentido, que é proporcionar, formar, para que outros formem grupos e por aí adiante, em ambiente escolar, em ambiente de aldeias, em ambientes informais. Pronto, daí haver hoje já aquilo que também se pode chamar sempre, prioridos, uma indústria dos bombos em Portugal. Que estava, de alguma forma, em vias de desaparecer e que isto agora está apujante como nunca. Estava a falar de duas coisas e uma delas tem a ver com... Foi pouco falado aqui do afeto. Falámos muitas coisas e falámos uma ou duas vezes do afeto que a palavra veio à baila. Eu considero o Toca-Refar o triunfo do afeto. Porque é a chave para nós conseguimos lidar com isto tudo. O Toca-Refar é um projeto totalmente gratuito, totalmente. Portanto, não há cotas, não há joias. As crianças não pagam pelo instrumento, não há custo. Em nenhum momento, de um participante do Toca-Refar. E muitas vezes perguntam-me como é que isto é possível. A chave é sempre o afeto. É o afeto ao recolher as crianças, isto é inclusão. É o afeto em lidar no dia-a-dia com as pessoas. E o afeto traz essa capacidade de inclusão. Se nós gostamos das pessoas de uma forma verdadeira, gostamos das crianças, das pessoas. Eu pessoalmente sou muito sensível a essa área, porque fui educada simples. A minha mãe falava sempre dos desprodigidos e dos mais pobres. Nós não éramos propriamente pobres, remediados. Mas a minha mãe falava muito nisso. Era muito sensível. O meu pai também. A voltavam-se contra as injustiças. Portanto, isso já vem da formação. E aqui gostava de deixar aqui uma reflexão. Na minha opinião, nós portugueses e a nossa cultura, eu chamo-lhe uma cultura do não. Porque nós a falámos normalmente, mesmo a concordar com a pessoa, dizemos, não, tens razão. Este não constante, e uma vez fizemos a experiência de tomar nota numa conversa entre três ou quatro pessoas, tomar nota quantas vezes surgiu a palavra não. E são imensas vezes, imensas vezes. Ora, há outras culturas que nem sequer têm a palavra não. Até há anedotas de quem diz sim, mas não temos. Ora, os orientais, os chineses, não abanam assim com a cabeça. Fazem, sim, estou-te a ouvir, mas estou em desacordo contigo. Ora, estou em desacordo contigo, já é uma forma mais simpática de dizer, não estou de acordo contigo. E nós temos, de facto, essa cultura do não. E porquê que eu falo desta questão? Porque quando nós estamos com crianças, eu vejo isto nas escolas, vejo isto nos projetos, uma criança vem qualquer coisa. Normalmente, nove em dez vezes eu ouço a palavra não. Não. Agora não. Não. Porquê? Porquê? Agora não. 15 miúdos, pais também, inscreveram-se 72 crianças semana passada no projeto. Ora, dessas 72, 50 são zonas infoscolouridas. Portanto, foi preciso definir a cada uma dessas pessoas, ensinar a ir a uma plataforma, computar as informações e, mesmo assim, ainda estamos nesse processo de ajudar cada uma dessas pessoas, seja criança, seja encarregado de educação, a conseguir fechar o processo de inscrição. Então, temos que ir a cada uma delas. Se não formos, aí estão os nãos, as barreiras constantes e que levam à não-inclusão. Pronto, são dois pontos, que era o afeto e esta questão da cultura do não. Eu gostei muito de uma intervenção de dois de manhã, que foi a do Pedro Costa, que nos mostrou ferramentas de avaliação do impacto das práticas culturais. Acho que nos falta muito isso, porque, no fundo, isto é um grande caldeirão. Eu tenho por hábito de ver aos dicionários e às sincopédias e fui ver cultura, o que é que era. Começa assim, num estudo aprofundado, encontrou-se 167 definições diferentes para o termo cultura. Ora, depois do dia 2, ainda podemos juntar mais umas 10. Portanto, já foi muito dito e isto, de facto, há um grande caldeirão. E eu sou a favor dessa multidisciplinaridade, para não lhe chamar caldeirão. E, ao princípio do Tocafar, que eu mal sabia apresentar um projeto, eu ficava revoltado porque dizia Mas este projeto tem uma parte cultural, tem uma parte artística, tem uma parte social, tem uma parte ambiente, tem isto. E nunca chegava ao ministério certo. Andava de ministério em ministério, de divisão em divisão da Câmara. Isto não é daqui, é da cultura, isto não é daqui, é da educação. Isto é da acessão social, isto é do desporto. E hoje entendo, de facto, que é necessário essas ferramentas para nós conseguimos juntar isto de uma forma sóbria e clara. E saber de onde é que vem o investimento e para onde é que ele vai. Pronto, eu com isto, o Tocafar é um projeto bastante complexo, porque é uma turma, é uma orquestra com uma turma única. Portanto, temos que, tanto para essas crianças com 4, 5 anos, porque não há limite de idade, e sénios, como é o meu caso, a tocarem como uma orquestra. E esse é o grande desafio. Falou-se também aqui, quando se falou de uma das formas de definir cultura, que era a forma como o ser se vê no cosmos, portanto, a forma como se integra. E tocar uma orquestra, é fundamental que cada um, cada indivíduo, esteja seguro da sua interpretação, do seu papel como músico, mas é fundamental que todos sejam um só, porque senão não é uma orquestra, é um conjunto de solistas. Mas é preciso que cada um seja solista, porque para tocar música numa orquestra, é preciso que cada um invista muito. E estamos a falar de crianças. O que é que nós não fazemos? Não subestimamos as crianças. O sentimento da arte, que é uma coisa abstrata, mas que eu falo assim às crianças, que é quase um milagre. Não é quase, é mesmo um milagre. Quando uma orquestra consegue tocar em uníssono e consegue produzir coisas, uma coisa abstrata, que torna a coisa bonita, é um milagre. É um terceiro elemento acima de nós. Não é o conjunto de 3 ou 4 músicos que fazem esse milagre, que fazem música, mas pode acontecer que alguns músicos consigam produzir esse elemento que é fruto do conjunto. Isto de conseguir com uma turma única, das idades todas, é um grande desafio. Mas é o nosso grande desafio. Não fazer turmas separadas, mais elitistas, estes estão mais à frente, estes são A, estes estão B. É como conseguir ter uma dinâmica, e já lá vão 25 anos, em que cada participante, cada educador, criança, jovem ou adulto, cego, surdo ou portador de deficiências, consiga sentir que faz parte da orquestra, que o seu papel é importante e que tem um papel. E que tem um papel. Isto é o grande desafio. E não se pode explicar em meio a dizer de palavras. Eu trouxe um vídeo que resume, foi feito há dois anos, e que resuma um pouco o percurso. O Tocarfar, desde a Expo, cresceu bastante, ao ponto de termos comprado um edifício, uma seda, e ao fim de três anos tivemos um acidente, estavam a fazer reparações no telhado, e a seda ardeu completamente. Ficamos sem nada. Estavam mais de 2 mil instrumentos, eram perto de 150 participantes, que usuriam daquele espaço, e de um dia para o outro ficamos a zero. ficamos com alguns instrumentos que estavam numa carrinha e que não incendiou. E aí novamente trouxe a questão. O Tocarfar vai acabar? Mas não, porque o Tocarfar de facto não é feito das paredes, não é feito das pedras, nem sequer é feito dos instrumentos. Porque quando nós começámos éramos 800 participantes e tínhamos 4 instrumentos. Mas fizemos essa orquestra com paus e com panelas, e com etc, etc. O que fizemos foi uma orquestra. Essa orquestra depois foi à Expo, com 300 atuantes, mas não é o 300 que importa. O que importa é que soaram como uma orquestra. E antes disso, os 800 participantes também. Eu não me queria esticar, mas quando se fala do Tocarfar, eu podia ficar aqui noite e dia. Há uma coisa importante, que às vezes dizem que que eu sou um pouco militarista e que o Tocarfar é muito disciplinador. E que nós devíamos deixar as crianças improvisar e fazer aulas de improvisação, porque as crianças precisam de exprimir através da arte. Pronto, eu não estou nada de acordo com este tipo de pensamento. De facto, o Tocarfar é um projeto disciplinador. Porque para estar numa orquestra é preciso disciplina. Não se pode estar a fazer barulho quando o mestre está a dirigir ou quando está a dar explicações. E quando se faz barulho, esse barulho tem que ser estruturado. Não só é estruturado, porque cada pancada num bombo tem dinâmicas diferentes. Pode-se tocar baixinho, médio, fazer crescer o volume. O maestro pede-se à orquestra e a orquestra responde com a dinâmica. Também tem que tocar corretamente um instrumento, um tambor. É como um violino. É fácil tocar mal e ele soa mal, como um violino soa mal. Para um bombo tocar bem é preciso muita técnica, é preciso muitas horas de treino. Portanto, o que nós fazemos com as crianças é dar-lhes as ferramentas necessárias para elas depois se poderem exprimir. Eu comparo às vezes, não se diz, por exemplo, dizer às crianças para fazerem uma aula de improviso da língua portuguesa. O que é que nós temos primeiro que fazer? Ensinar-lhes o português. Porque senão não vão ter liberdade para improvisar porque nem sequer sabem o que isso é. Primeiro, não têm a ferramenta. Mesmo tendo-a, não sabem utilizar. Portanto, de onde é que vem a improvisação? Portanto, eu não estou de acordo com esse modelo. Praticamos outro modelo. O que é que acontece? Estamos duas horas a ensaiar. As crianças não improvisam. Estão a treinar, estão ali a aprender para tocarem com um brio e a tocarem com um músico. O que é que acontece? As crianças aprendem a utilizar aquela ferramenta, ganham maturidade musical e quando fazemos o intervalo encontramos três ou quatro crianças nas esquinas a tocarem, a improvisarem, porque não estão a tocar os temas, estão a tocar partes dos fórmulas e estão, de facto, a exprimir-se e estão a improvisar. Porquê? Porque dominam a ferramenta e porque têm conhecimento daquela ferramenta e já têm algumas bases para poderem brincar, para se poderem improvisar, para se poderem exprimir. Portanto, esta questão da cultura, de facto, para mim, tem muito mais na base a educação ou a formação cívica. Nós trabalhamos com crianças, trabalhamos em muitas escolas, estamos estudiados no Seixal, estamos estudiados na Moita, com 800 alunos do primeiro ciclo e quando se vai a uma aula toca a fara, as crianças estão silenciosas enquanto não tocam. Estão formadas, cada uma vai buscar o seu instrumento, trazem as massas, trazem as baquetas, distribuem pelos colegas, o da frente distribui pelos colegas, traz, a aula é feita em silêncio e depois consegue estar 30 a 35 minutos, de facto, a praticar o instrumento. Os outros professores das outras aulas muitas vezes pedem aos nossos monitores vocês não querem vir um bocadinho à nossa aula para ver se os meninos se portam bem? Isto tem muito a ver com afeto, tem a ver com direções precisas e com objetivos. As crianças estão silenciosas porque há um objetivo que é preencher esse silêncio com música, para preencher esse silêncio tem que haver o silêncio. Portanto, há objetivos e as crianças alinham nisso. Não se vê as crianças de cabeça baixa, reprimidas. Nós não levantamos a voz para as crianças. Evitamos sempre a palavra não, recebemos as crianças à porta da sala, cumprimentamos uma ou uma pelo nome. Antes de sair, cumprimentam o professor ou professora, crianças e os lados afetivos que quando acabam as aulas no pátio vê-se crianças à volta de um professor que não largam ou de uma professora. São as turmas que estão a carrevar. Isto tem muito a ver com o afeto. É o triunfo do afeto. Já me estou a esticar, gostava que passasse então o vídeo e depois talvez ficamos aqui a mais um bocadinho. Muito obrigado. Obrigado. A noite de festa transmitida em direto abria ao ritmo do toca-arrufar. O grupo de percussão tinha na altura apenas um ano de existência mas já fazia vibrar tanto ou mais do que outros grupos conhecidos. Com 150 tocadores e 150 instrumentos ainda só tínhamos metade. Nessa altura eu e Natel já nos tinha oferecido metade dos instrumentos, faltava a segunda metade. Foi um percurso muito difícil começar do nada sem instrumentos e com 800 alunos e praticamente sem dinheiro. Nós percorremos, eu penso que foram umas 30 e tal 40 câmaras sempre muito bem recebidos mas olhavam para nós com o ar de onde é que saíram estes doidos que se lembraram de pôr toda a gente a tocar bombo. Um dia estava no CCB e vi bastantes pessoas agora sei que eram à volta de 300 a trabalhar ritmos e com colheres. Era isso que eu disse mas eu disse que não havia tambores e foi isso que me... é essa a imagem que tenho a primeira memória. Isso não pode ser. Eles têm que ter tambores. O Inatel entregou os primeiros 300 tambores do grupo e em 1998 quando a Expo arrancou o Toca-Rufar conseguia realizar o sonho inicial. E de facto lá estávamos ao fim de dois anos de trabalho 300 tocadores depois de cumprida a missão na Expo 98 Rui Júnior teve de encontrar um novo rumo para o grupo. Apostamos por formar uma associação e manter a dinâmica de formar gratuitamente jovens e através dessa formação constituir a orquestra que hoje é muito conhecida a orquestra do Toca-Rufar. Eu gosto de tocar sinto-me bem. Eu toco os três instrumentos. Nós temos três instrumentos nos Toca-Rufar que é o bombo a caixa e o timbadão. Eu já passo pelos três. Estou ausente do Toca-Rufar já há muito tempo mas a minha filha decidiu que queria vir experimentar o Toca-Rufar e então é por causa disso dela também que eu cá estou de volta ao Toca-Rufar. Aquilo entrou parece que veio mesmo cá dentro sentimos mesmo no peito gostam de dizer que é um ritmo que a gente sente mesmo cá dentro. É uma vida é verdade e continuamos não a 100% mas continuamos. E agora com a Laura também. Exatamente segui as passadas dos pais. Toca-Rufar foi mesmo uma segunda casa nas alturas mais difíceis de uma adolescência até uma juventude. foi uma grande escola uma grande educação que recebemos não é só um projeto que nos ensina a tocar é um projeto que nos ensina a crescer. Vir para o Toca-Rufar foi uma grande oportunidade para mim porque eu aqui arranjei muitos amigos que para mim são excelentes amigos e eu não consigo já viver sem eles e já não consigo viver sem o Toca-Rufar. Já não faço parte foi uma vivência que eu tive muito especial da minha vida se calhar a melhor vivência da minha vida inteira foi onde eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. O Toca-Rufar constitui-se como associação em 1999 para disponibilizar formação artística nas escolas. Disciplina-os organiza-os concentra-os e portanto isso são tudo mais valias que depois na nossa vida escolar no dia-a-dia também se reflete portanto que organiza-os e disciplina-os e concentra-os. Os miúdos passam a pertencer a um grupo a ser valorizados e isso transforma-os no sentido de que o aproveitamento escolar portanto sobe é melhor. Da escola ter esta possibilidade os alunos ou aqueles que sentem depois uma maior apetência têm também sempre esta outra possibilidade de através dos ensaios no centro de experimentação artística aprofundar e estas duas dimensões também dão ao projeto uma consistência que não é comum noutro tipo de intervenções porque além da escola é possível depois levar muito mais longe esse conhecimento e aprendizagem que se faz através dos ensaios através da orquestra que se faz e O que é isso? Esta disciplina associada ao bombo só funciona porque ela não tem como objetivo a disciplina e sim por si mesma, mas sim para que o instrumento seja naquele momento o elemento primordial que está em causa e eles terem noção disso, acho que é aquilo que permite que se entreguem de facto àquele momento, trazendo consigo a atenção, a concentração e tudo o resto. Estes projetos valorizam deste ponto de vista que dá oportunidade aos jovens de conhecer uma atividade musical, neste caso de percussão, de conhecer, de entrar em contato com este tipo de música, de arte e de despertar neles o interesse futuro é uma mais-valia a ter em conta.